E aí, queridinhos? Estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal. Esse vídeo aqui eu vou estar falando pra vocês a localização de todos os santuários de Inari, daqui da região de Zuhara, certo? Lembrando que o tempo de cada um vai estar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado, então já fica ligeiro pra não estar perdendo nada. E bora que bora pro vídeo. A parada é a seguinte, essa primeira aqui, ó, a gente vai vir pra cá, pra Bahia de Azão. Geralmente pra vocês aqui vai estar bloqueado, tá? O que a gente vai ter que tá fazendo pra desbloquear aqui? A gente vai ter que passar pela missão principal por aqui e depois fazer uma missão secundária que o nome é Assuntos Pendentes, tá? Feita essa missão secundária Assuntos Pendentes é quando a gente consegue liberar aqui a Bahia de Azão. E aí vai encontrar aqui a Toca da Raposa, belezinha? Chegando bem aqui vai ter esse santuário. Fica aqui na parte de cima. E a raposinha tá ali na frente. Pra quem tá fazendo a primeira vez, a gente vai tá seguindo a raposa que nem veio em aqui no tutorial, ó. A gente vai fazer toda essa caminhada. Vou dar uma acelerada aqui que é pra agilizar aí o processo. E aí chegando aqui temos o santuário. E aí 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 Hã? A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por favor, me solte! Vamos lá! 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 Vamos lá!